Nós somos os agricultores Não sei porque Vocês vão selecionar esse file E vão selecionar aqui Esperar um pouquinho Não sei porque Não sei se acontece com o nosso trabalho Nós somos Não, não, não. Eu vou pegar a visão do cartel, e eu vou visualizar, e se você não quiser só a sua skin tem como colocar aqui o Minecraft, modificações, armaduras, e você vai desligar a rotação, sempre baixe a animação, como vai ser intro, você vai colocar aqui, você vai entrar no seu gravador de tela, se você não tiver certo e precisar do gravador de tela, eu quero que tenha um gravador de tela, você vai gravar só isso aqui, mexendo o braço assim, Como eu já to gravando a tela, não dá pra fazer isso, então agora eu vou ensinar a vocês, a outra parte, depois de você ter gravado, você vai entrar em qualquer editor de vídeo, eu vou começar na música, não liguem se o vídeo virou, e esse editor não pega do outro lado, mas veirem, vocês vão apertar em criar, se for o vídeo virou vídeo, não o vídeo, mas vocês vão colocar onde está o vídeo virou, então eu vou apertar, vou apertar, então eu vou botar um tamanho de backup, então eu vou botar um pouquinho mais, e eu vou botar aqui, vou apertar, depois eu vou botar aqui, As pessoas músicas vão ter que baixar Eu tô tentando montar uma PEC aí de músicas sem copyright pro canal Mas é difícil Vou cantar essa daqui ... Não. Não. Pega essa aqui mesmo. Mota bem que eu tô rindo. E aí. Aí. Você vai aqui uma coisa? Aí você edita aqui a música. Aí. 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 E aqui vamos ser um mitavão, e aqui vamos ser um mitavão, e aqui vamos ser um mitavão, vai se dar o que? Você vai apertar aqui, se for usar vídeo em título, vai selecionar a parte que você quer que o texto apareça. Por exemplo, aqui, você vai apertar aqui, se for o que você quer escrever. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. E aí, tipo, tem como você deixar só aparecendo assim, mas eu preferiria colocar um pouco assim, vai ser dado perto aqui de novo. Esse móvel é um pouquinho mais do lado. É meio que uma gaviada, né, pra quem faz por um celular. Mas eu acabo meio que tendo um... bom. Tipo, não é, não foi feito. Mas eu dormo. Vamos lá. É também que tem como se fosse assim, né, então ela se machucar. Tinto muito muito bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.